Esta semana, a Sara Silva Santos, a convite do Clube da Criatividade de Portugal, traz-nos como inspiração as campanhas da designer Ana Kulashek para o Strelka Institute for Media, Architecture and Design em Moscou, onde todas as semanas tive de criar cartazes e gráficas para centenas de eventos. A inspiração que trago são as campanhas da designer ucraniana Anja Kulashek para o Strelka Institute for Media, Architecture and Design em Moscou, onde foi diretora artística durante oito anos e onde todas as semanas teve de criar cartazes e gráficas para centenas de eventos. Inspira uma relação de confiança, liberdade e coragem criativas que se estabeleceu entre o Instituto e a diretora artística, mas inspira-me sobretudo como a Anja criou um sistema visual tão simples, mas tão rico e versátil de cores sólidas e formas geométricas que lhe permitiram depois infinitas multiplicações em composições absolutamente singulares e que a mim me transmitem um prazer lúdico e um genuíno gozo no seu ofício e na resolução dos seus deadlines de cada dia. É quase como se criasse um sistema gráfico que lhe traz felicidade quando o aplica. Kulashek faz uma homenagem ao suprematismo russo, mas cria a sua própria biblioteca de formas geométricas que vai elaborando através de uma experimentação analógica com recortes de papel, fitas de cor, autoclantes ou outros elementos que vai encontrando. Eu posso imaginar estes cartazes absurdamente coloridos e vibrantes a forrarem as ruas frias de Moscouvo e acredito que é na surpresa do cartaz que interpela quem passa e o convida a brincar que a Anja eleva a capacidade de interpretação do seu público e não espera menos do que alguns minutos de atenção à festa que ela brinda no papel. Em 2022, o Stralken Institute suspendeu todos os seus programas de investigação e educação indefinidamente por um fim imediato ao conflito armado. Acabaram os cartazes Feliz Dânia pelas ruas de Moscouvo, mas ficou este legado gestivo dos tempos de paz que esperamos todos que volte.